Bom dia pessoal, contar pra vocês a pré-zepada aqui, eu nem vou ficar mais, tô aqui agora 1h40, porcão, a porcona entrou lá assim mais ou menos 30 metros, e eu contando que ia passar aqui assim ó, campo de vista bom, me percebeu, veio, 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 e essa arfidonamanha aqui ó, cheio de cipó aqui rapaz, mas ela veio, veio, no vídeo vocês vão ver, vocês vão pensar que é fácil, e eu comecei a me dar adrenalina, porque eu tava com medo dela correr, e ela já tinha me percebido, veio, 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 aqui assim cara, ela passou aqui debaixo, eu tirei nela aqui ó, e eu vou falar pra vocês que eu tô tão desanimado, que eu tenho certeza que eu errei, foi muito rápido, eu não tava esperando ela passar aqui não, foi eu, descendo ali, me percebeu, veio, e esse trem aqui ó, a hora boa ali, não, vocês não estão entendendo não, e a visão noturna, quando ela puxa zoom, tiver um cipó na frente, ela espelha, eu vou caçar ela aqui, a hora boa é agora, mas eu vou, vou ver se eu acho acertei ou não, é nóis galera, tomara que acertei viu. Tchau. 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 Tchau.